Olá, João Batista! Quarta-feira, 28 de outubro, você falando aí direto da Coaxupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo em Guaxupé, no interior de Minas Gerais. E eu aqui em Jatai, no interior de Goiás. E falo também na frente da Comigo, uma das maiores cooperativas de agricultores do Brasil. É o cooperativismo auxiliando os produtores rurais a serem mais produtivos, tá certo, João? E a minha mensagem hoje aqui no quadro Agricultura Sustentável, dentro do programa Tempo Dinheiro, é um vídeo que vem lá do Paraná, da cidade de Corbelia, de um agricultor que fez a rolagem da sua área de palhada com o rolofaca Catrina, na sua área de plantio. E ele tá muito satisfeito com esse manejo. Tá certo, João? Essa é a nossa mensagem de hoje. Amanhã tem mais. Vamos em frente. Bom evento aí pra você. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui numa área que foi feito o rolofaca Catrina. Foi deitado uma palhada de mix com braquiária. Na verdade, é bem mais braquiária do que propriamente o mix. vocês podem ver aí que a palha tá grudada no chão. Tá bem acondicionada no solo, né? E nós estamos conseguindo aqui plantar com um sulcador. Podem ver aí que tem um sulcador que tá plantando. Tá ficando um plantio excepcional. Muito bom o plantio. A palhada fica acertadinha. Olha como fica o plantio bonito. Pode ver aqui que a semente fica no solo. No berço dela. Olha que palhada espetacular. O suco da semente fica fechado, né? A terra aqui tá fresquinha, fresquinha. O calorão que tá aqui, a terra tá fresquinha. Aí, pessoal. Palhada. Espetáculo, viu? O trabalho do rolofaca Catrina. Valeu! O trabalho do rolofaca Catrina. O trabalho do rolofaca Catrina. O trabalho do rolofaca Catrina. O trabalho do rolofaca Catrina.